Se acompanhe a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Investir em franquias pode ser garantia de retorno. Lâmpadas incandescentes deixam de ser comercializadas. 65 cirurgias lábio-palatais serão realizadas em Santarém. Alunos deixam as férias escolares para se dedicarem aos escursinhos preparatórios. FIES tem novas regras para o segundo semestre. Excesso de exercícios podem causar sérios problemas à saúde. Como foi o primeiro final de semana de férias escolares em balneários e praias. Jornal Vós de Nazaré completa 102 anos de missão na Amazônia. E na entrevista de hoje vamos saber mais sobre o Alzheimer. Hoje é segunda-feira, 6 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando sobre franquia. No Brasil existem muitas franquias. Um estudo realizado pela Associação Brasileira mostrou que no Brasil são mais de 220 mil. O que representa um aumento de 127% nos últimos anos. Em época de indecisão financeira, investir neste tipo de negócio pode ser garantia de bom retorno. Muitas são as franquias espalhadas pelo Estado, que vão desde maquiagem até vestimentas. Tamires há 4 meses é proprietária dessa franquia que vende produtos para uma alimentação mais saudável. Ela preferiu abrir uma filial em Belém ao invés de criar sua própria marca. Eu sempre gostei desse ramo, eu sempre pratiquei atividade física, eu sempre gostei, foi uma área que sempre me interessou. Mas surgiu a oportunidade de assumir a franquia e eu achei uma excelente oportunidade considerando a análise de mercado atual, considerando que hoje em dia se tem um apelo muito forte à preocupação por uma vida mais saudável, por se, pela prática de atividade física, as pessoas estão cada vez mais preocupadas, inclusive as novas gerações estão muito mais preocupadas do que as anteriores, em se alimentar de uma forma melhor, de uma maneira mais saudável. Então eu acho que é um ramo que está numa crescente muito boa. São mais de 220 mil franquias no Brasil. Em 10 anos o aumento chegou a 127%. E para alguns especialistas, abrir uma franquia é um negócio rentável. O segmento ainda está crescente. Apesar da situação econômica, tem certas áreas que sempre compensam, como a alimentação e, atualmente, o setor de crédito. É um negócio muito rentável e é um negócio, inclusive, mais seguro, a maneira mais segura de empreender que existe no momento. Cada tipo de franquia tem retorno do investimento. As menores levam de seis a oito meses. Já as franquias maiores podem levar até três anos. Cada franquia dá o suporte necessário para seus franquiados. E investir neste ramo também é uma boa oportunidade de renda. É, é um negócio rentável desde que você saiba administrar, principalmente em momentos de crise, como é o que a gente está vivendo. É uma instabilidade grande no mercado financeiro. Então é importante você conseguir administrar nesses momentos, você conseguir driblar essa instabilidade. Mesmo sendo um negócio rentável e seguro, é preciso ficar atento a certos riscos. A questão é que na franquia você se filie a uma marca. E se por algum motivo a marca não for bem, seu negócio também não vai bem e não vai ter muito como corrigir a situação. É fundamental fazer uma pesquisa de mercado, inclusive para encontrar a franquia que mais combine com o seu estilo de empreender. Você tem que gostar do setor, da área de atuação e o modelo de negócio que é oferecido. A proprietária desta franquia dá uma dica para quem deseja seguir nesse ramo. Eu acho assim, que sendo franquia ou não, eu acho importante o proprietário estar no ambiente, participar do dia a dia da loja. Eu sei que é complicado você se dividir entre a administração, o escritório, cuidar dessa parte financeira da loja e estar presente na loja, mas é muito importante. Eu vejo isso como principal. Você tem que ficar às vezes no caixa, atender os clientes, ouvir as necessidades que os seus clientes têm para te passar, ter esse feedback. Eu acho que isso é o mais importante, é o principal. Motoristas e cobradores do transporte público de Porto Velho entraram em greve hoje em protesto por 19% de reajuste salarial e aumento nos vales alimentação e refeição. A greve não tem data para terminar e foi decidida em assembleia na última quinta-feira. Reuniões entre categorias e as empresas foram realizadas ao longo do fim de semana, mas não houve acordo. E agora o assunto é economia. As lâmpadas incandescentes devem deixar de ser utilizadas. Uma portaria que está em vigor desde 2010 determina o prazo para comercialização da lâmpada. A mudança atende a um cronograma estabelecido pelo Ministério Minas e Energia e da Ciência e Tecnologia. As lâmpadas incandescentes de uso geral que não atendam a níveis mínimos de eficiência energética não podem mais ser produzidas ou importadas pelo Brasil. A portaria número 1007 de 31 de dezembro de 2010 visa minimizar o desperdício de energia elétrica e o impacto na demanda de ponta. Se o comerciante está vendendo esse produto com índice de eficiência energética fora das características exigidas, esse produto é retirado do comércio, aprendido pelo órgão delegado e a fábrica é responsabilizada. Caso as características estejam de acordo com essa portaria, o produto continua sendo vendido até o final do ano de 2015. O prazo do comerciante ainda não expirou, então o comerciante não vai ser penalizado. A partir de 2016 ele vai ser penalizado se ele estiver comercializando o produto. O consumidor tem três opções de lâmpadas domésticas, lâmpadas fluorescentes compactas, lâmpadas incandescentes halógenas e lâmpadas LED. Apesar de mais caras que a incandescente, gastam menos energia e duram mais. Verificar o índice de eficiência energética, qual é o produto que tem um consumo menor. Dados apontam que as fluorescentes compactas são 4 a 5 vezes mais eficientes do que as incandescentes e economizam cerca de 70 a 80% de energia para produzir o mesmo volume de luz. Tem ainda uma vida de 6 a 10 vezes maior. Já as lâmpadas LED tem uma eficiência de 80 a 90% superior às incandescentes e uma vida de 25 a 30 vezes maior. As incandescentes halógenas tem uma eficiência cerca de 20% maior e cerca do dobro de vida. E agora vamos falar de saúde. A Operação Sorriso realizará 65 cirurgias gratuitas em Santarém. Crianças e adolescentes com fissuras lábio-palatás serão atendidas. A Operação Sorriso é uma instituição médica não governamental e sem fins lucrativos que existe desde 1982. Trabalha em todo o mundo com crianças que possuem lábios leporinos, oferecendo consultas médicas e também a cirurgia reparadora. A Operação Sorriso Brasil acontece em Santarém, é a 9ª edição, a partir das 8 horas da manhã do dia 10 de agosto, na Casa da Criança e Hospital Sagrada Família. Nesse dia haverá a seleção das crianças. Já nos dias 12 e 15 de agosto acontecerão as cirurgias reparadoras. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Polícia Rodoviária Estadual divulgou neste domingo o balanço parcial da Operação Veraneio 2015, que fiscaliza as estradas do Estado, principalmente meio de acesso aos balneários durante as férias escolares. E de acordo com a PRE, no período de 1º a 5 de julho, foram registrados 10 acidentes, sendo que uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. O balanço mostra ainda que foram fiscalizados 8.945 veículos e revistadas 9.651 pessoas até este domingo. Cinco pessoas foram presas, sendo que 13 carteiras de habilitação e 93 documentos de veículos foram apreendidos pela PRE. Mais de mil notificações de trânsito já foram realizadas neste primeiro final de semana de julho de 2015. Estima-se que mais de 35 milhões de pessoas no mundo são portadores de Alzheimer. Só no Brasil, 1 milhão e 200 mil. A maioria deles não possui diagnóstico. Na entrevista de hoje, Patrícia Nascimento conversa com Marta Trindade, coordenadora da Associação Brasileira de Alzheimer. Olha, hoje nós vamos falar de uma doença que atinge no mundo cerca de 35,6 milhões de pessoas. Eu estou falando do Alzheimer. Para discutir um pouco sobre isso, entender melhor essa doença, nós convidamos a psicóloga que é presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, Marta Trindade. Muito obrigada, Marta, pela sua presença aqui conosco. Para a gente explicar, o Alzheimer é uma doença que atinge pessoas idosas, não é? Quais são as principais características dessa doença? Então, ela atinge preferencialmente, vamos dizer assim, as pessoas acima de 60 anos. Mas isso não quer dizer que as pessoas com baixo de 58, 57, hoje existem alguns casos que ela é diagnosticada precocemente mesmo, antes dos 60 anos, né? E nesses casos são raros, mas existem, né? Hoje. E com o envelhecimento, a saúde sendo melhor instaurada, sendo melhor trabalhada, então os casos de Alzheimer aumentaram muito mais. Hoje você tem um número muito grande de pessoas com Alzheimer e que começam com sintomas de esquecimento. Geralmente, a família refere-se que, ah, minha mãe, meu pai, meu tio, né? Um componente da família, ele está esquecendo muito, ele não sabe, ele se perdeu na rua. Esses são os sintomas, assim, que mais ficam evidentes. Se perdeu, não sabe mais ir ao banco, não sabe mais fazer... As tarefas do cotidiano ficaram muito difíceis. E mudou muito de humor, né? Ele era uma pessoa tranquila, hoje ele é uma pessoa agressiva, ou uma pessoa muito apática, que fica deprimido, não quer sair de casa, ele gostava muito de sair. Então, esses são alguns sintomas que a família começa a perceber que há algo errado, né? Para fazer esse diagnóstico, que é importante. mudança de humor, esse comprometimento de memória, do dia a dia, das coisas cotidianas simples, nomear alguma coisa, você, a família, percebe que aquele indivíduo já... Para uma caneta, ele diz, me dá aquilo ali, aquilo ali. Ele tem dificuldade de nomear, de lembrar nomes, de lembrar fatos. E uma coisa que a família chama muita atenção, a repetição. Ele fala de um determinado assunto várias vezes para a família, como se ele estivesse falando da primeira vez. Então, a família começa a perceber nesses pequenos sintomas, nessas pequenas diferenças, nessas pequenas modificações, que não começam intensamente, ela começa de uma fase bem inicial, que existe uma mudança. entretanto, e isso é importante a gente colocar, que a família demora para buscar esse diagnóstico. Porque, claro, ninguém quer que seu parente, seu familiar, tenha uma doença dessa, né? Alzheimer, às vezes nem sabe o que é. Envolve muito a família, não é? Envolve principalmente a família, porque o diagnóstico, e é isso que eu ia falar para você, o diagnóstico envolve não só a pessoa, envolve a família como um todo. Porque quando você tem um diagnóstico desse, a família vai, por ela ser uma doença degenerativa e progressiva, sem cura, mas com tratamento, então ela envolve toda a família. Então a família, no primeiro momento, ela o quê? Nega. E quando ela nega, ela custa buscar esse diagnóstico, ela custa ir ao médico, né? Ela fica dizendo, não, mas a mamãe está caducando, a mamãe é por causa da idade, é por causa do envelhecimento, e não é bem assim. O envelhecimento sadio, o envelhecimento patológico, a gente tem que fazer essa distinção, né? Do que é o envelhecimento saudável e o envelhecimento patológico. O envelhecimento saudável, os idosos saem, os idosos não têm esse problema. Eles têm uma diminuição, por exemplo, daquela atividade, mas eles não têm problema de sair só, de se locomover, de chegar onde eles tiverem um banco, de tirar, de manter uma rotina diária normal. De manter uma rotina diária normal. O envelhecimento patológico, não. É um envelhecimento onde você tem falhas no seu cotidiano. a atividade simples e rotineira, você não consegue mais realizar de uma maneira tranquila, sem que envolva a família, sem que a família perceba que você não dá mais conta daquilo. Então, eu acho que esse parâmetro, assim, a gente tem que ter, né? Não só o envelhecimento é uma coisa patológica, não. Envelhecimento, ele é diferenciado, sim, para as pessoas. Agora, o tratamento se dá por meio de medicamentos, mas também por terapia, não é? Isso. Existe o tratamento farmacológico, que é aquele... Por isso é também importante o diagnóstico precoce disso aí, quando você percebe, porque o medicamento, ele ajuda a... A parar os sintomas, né? A não avançar aqueles sintomas da doença. Que são... Que é essencial para que você... Porque na doença de Alzheimer você tem algumas alucinações, você tem alguns comportamentos depressivos, tem alguns comportamentos agressivos, que a medicação faz com que esses sintomas não venham à tona, né? Porque ele é diferente também, a doença, para as pessoas. Cada um tem a doença, o diagnóstico, mas ela se insere para cada um diferente, né? Porque nós somos seres únicos. E, assim, aí você tem um tratamento que é importantíssimo, mas tem um tratamento também social, tem um tratamento cognitivo, tem um tratamento familiar, tem um tratamento do afeto, tem um tratamento da espiritualidade, que são tratamentos não farmacológicos, né? Que você precisa estar motivando, incentivando, né? O tratamento cognitivo é aquele que você estimula a memória. a educação física, onde você movimenta o corpo. O tratamento social, quando você não isola aquela pessoa, você leva ele para participar, ele continua indo nos seus movimentos de igreja, indo na família, nas reuniões. E você vai envolvendo, nesse contexto, a comunidade como um todo. porque o que acontece? Quando algumas famílias, não são todas, mas algumas famílias, quando tem o diagnóstico da doença de Alzheimer, ele fica mais chocado, fica chocado. Ele não quer, que é natural e normal, né? Porque é uma doença super invasiva, agressiva para o familiar. Então, ele, meu Deus, a minha mãe, ele não quer, ele isola. E quando ele isola, ele faz com que a paciente, a pessoa que está diagnosticada, fique mais deprimida, ou fique mais agressiva, porque ela deixa de ter um convívio social. E o convívio social, ele é importante, porque você, além de estar dizendo para as pessoas, olha, essa doença aqui existe, mas ela é possível de ser tratada, né? Porque existe o tratamento, e é possível a convivência, porque eu já vou saber, porque ela é democrática também, né? Qualquer um, independente da cor, da condição social, pode vir a ter, né? Então, você é justificando que essa doença, ela é possível ser tratada, de ser trabalhada. Nós temos na Abraz uma parceria com uma academia, né? Com a Infinite Academia, que toda sexta-feira nós temos aula, atividade, um professor voluntariamente, ele dá aulas para os familiares e cuidadores. A Abraz é justamente uma associação que envolve os familiares, mas tem também profissionais que contribuem, não é? Isso, tem. Nós temos todos os nossos profissionais, todas as pessoas que fazem essa contribuição, que dão essa contribuição para a Abraz, são voluntários, são psicólogos, são assistentes sociais, fisioterapeutas, educação física, fono, as profissionais de enfermagem. Então, todas elas estão lá dando esse apoio, esse suporte para a gente. E as famílias que têm um paciente com Alzheimer, que foram diagnosticados recentemente, como é que as pessoas podem fazer para contar com a Abraz? É assim, nós temos o nosso carro-chefe, como eu já te falei, que é o grupo de apoio. Então, o que é esse grupo de apoio? O grupo de apoio da Abraz é justamente para as famílias que chegam assim, quando você tem um diagnóstico da doença, você passa por um período de confusão mesmo, de tristeza, porque é um impacto muito forte. Alzheimer, você também, o familiar também pensa, meu Deus, se ela tem, eu posso ter. E tem aquele medo. Então, você chega desesperada, porque é uma mudança na rotina muito intensa, do familiar. Porque você começa a tomar perda do que é esse Alzheimer. Então, você vê que é uma doença progressiva, é uma doença degenerativa, é uma doença que não tem cura. Então, quando a gente fala de uma doença que não tem cura, você se assusta, meu Deus. Então, eu vou tomar conta, é progressiva. Então, ele vai perder a... Ele é uma pessoa independente, ele vai, à medida que o tempo passa, perder essa independência. Então, o cuidador, ele vai ser a pessoa que vai cuidar. Ela vai ser... Vai estar ali sendo a autoestima daquele paciente. Então, isso assusta, porque às vezes ela precisa deixar o emprego, porque é uma mudança muito grande na rotina. É uma mudança muito grande. Você vai ser aquela pessoa que vai olhar o outro, você vai responder pelo outro, à medida que o tempo passa. Por quê? Porque o outro vai esquecendo, o outro vai tendo problemas de comportamento, o outro vai mudando o seu comportamento de forma muito significativa. É muito importante também, inclusive, buscar informações suficientes para saber como se comportar diante do comportamento diferenciado do paciente. E aí, a Brás entra nesse processo. Quando você chega para o grupo de apoio, as pessoas, as famílias chegam desesperadas. Meu Deus, o que é isso? Em busca de informação. Então, lá, você tem essas informações iniciais, o que é, e você tem um grupo de pessoas que já passaram pelo mesmo processo. Então, lá, você troca esperança, você troca estratégias de como lidar. O que é isso? O que é diante dessa doença nova, desse fato novo? Então, lá, você busca apoio, você tem apoio emocional, tem trocas de experiência, você busca estratégias, você conhece outras pessoas e você diz, meu Deus, eu não estou só. Porque eu acho que o fundamental, no momento desse, você não está só. E nós estamos lá, Brás, junto com as pessoas que nos procuram, que precisam desse ajuda. Então, hoje, nós já temos, assim, alguns médicos, geriatros, né, que trabalham com a gente, que já indicam para a Brás. Certo. Né, porque eles têm também um ganho muito grande quando eles indicam, porque, à medida que eles indicam para a Brás, e chega lá, ela já começa a trabalhar esses sentimentos, né, de não, eu não aceito, de negativa. Quando você começa a ser informado e a saber o que é a doença, você começa a aceitar melhor, então, a adesão ao tratamento é muito mais fácil. A contribuir mais com o paciente. A contribuir, porque você diz, não, mas não é, se meu pai ou minha mãe estão agindo dessa forma, não é ele, é a doença que está fazendo isso. Então, essa compreensão faz com que você tenha, aceite melhor ao tratamento. Certo. Muito obrigada. Muito obrigada, Marta, pela sua presença aqui conosco. Eu queria só que você divulgasse, então, um telefone de contato para que as pessoas pudessem entrar em contato com a Brás. Então, nós temos só, toda terça-feira, nós temos o nosso grupo de apoio, que está funcionando ali no Tropical Center, na parte terra, na 3 de maio, bem à esquina da Magalhães Barata. Então, nós estamos toda terça-feira das 15 às 17 horas. E o nosso telefone para contato é o 988029729. Tá certo. Então, estamos lá esperando. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Fica aí, então, um telefone de contato para você entrar em contato com a Brás e buscar mais informações para contribuir mais e saber mais sobre essa doença. E agora vamos falar sobre educação. Faltando pouco mais de três meses para a realização do Enem, muitos alunos deixam as férias escolares para se dedicarem aos cursinhos preparatórios. Com a chegada das férias escolares, muitos alunos desejam aproveitar o período para dar uma pausa nos estudos. Mas muitos deles trocam o descanso na praia pelos cursos de férias. Nos dias 24 e 25 de outubro, acontecem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. E neste cursinho aqui em Belém, cerca de 400 alunos deixaram as férias de lado para se dedicarem aos estudos. Esse período de férias, que é uma folga que a gente tem das aulas, é onde faz a diferença. Porque se a gente parar de estudar, a gente perde todo o ritmo que nós estamos. E é muito importante nós continuarmos e até intensificarmos nesse período de férias. Porque a gente ganha um tempo a mais e conteúdo mais, a gente pratica mais. Enquanto que os outros estão descansando, a gente tem essa possibilidade. Para os professores, a decisão de trocar as férias por uma preparação a mais nos estudos é fundamental. Olha, a importância maior é que nesse mês de férias, enquanto muitos alunos viajam, saem das cidades, uma grande parcela daqueles que realmente estão empenhados, ficam revendo a matéria, ficam estudando, garantindo uma possibilidade maior de conseguir a sua vaga no Enem, que é um processo muito difícil, um processo nacional. Então, no meu entendimento, esses alunos que ficam estudando levam vantagem sobre aqueles que estão viajando. Você perde um mês de férias, mas você ganha muitos anos da sua vida estudando durante o mês de julho. Caroline, pela segunda vez, está se dedicando para a aprovação no vestibular e troca o período de veraneio pelos estudos, que é importante na preparação. É muito ruim a situação quando sai o nome na lista e tu não vê o teu nome. E ano passado, a experiência foi muito ruim, eu fiquei muito triste. Então, eu resolvi que esse ano não ia ter férias para poder discutir depois. Tanto eu estou me empenhando bastante esse ano. Eu vou passar esses 15 dias aqui e nos outros 15 dias vou estudar em casa, porque a situação está difícil hoje em dia, né? O mercado de trabalho está exigindo cada vez mais e eu estou querendo entrar. Para que os alunos sejam ainda mais incentivados neste período, os professores dinamizam as aulas. É, a gente descontrai, brinca, mas explica tecnicamente a matéria, faz a comparação, relaciona com o processo dinâmico do dia a dia, que hoje em dia a prova do Enem também é isso. Tem que ter o conhecimento técnico, porém, tem que estar atualizado no que está ocorrendo no momento, na sua realidade, na sua casa e no mundo também. Bem, a segunda dica é este livro aqui de um escritor de Cametá, Francisco Mendes. Francisco também é poeta, é um poeta ribeirinho, é um homem que aborda as questões do homem do interior, né? E ele traz uma poética muito forte, ele já é o segundo livro dele, a segunda publicação, Fora Cordés, que ele publica. E é um trabalho muito bacana do Francisco, ele tem crescido muito como escritor, né? Aqui no estande. E é um trabalho, assim, que as pessoas vão gostar e ter tido uma boa aceitação pelo público. Continuamos falando sobre educação. A segunda chamada da edição do segundo semestre de 2015 do programa Universidade para Todos, o ProUni, começa hoje. O resultado com a lista dos selecionados está disponível no site do ProUni. E de acordo com o Ministério da Educação, os estudantes terão até sexta-feira desta semana para comprovar as informações junto à universidade para a qual foram indicados. E ainda falando sobre educação, o Ministério da Educação anunciou as novas regras para o programa de financiamento estudantil, o FIES. As mudanças passam a valer no próximo semestre. De acordo com as novas regras, os cursos com notas entre 5 e 4 terão mais vagas ofertadas. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão prioridade no fechamento de contrato. Agora, o programa de financiamento passa a ter juros de 6,5% e novo teto de renda familiar para participar do programa. O candidato deve ter a renda de no máximo dois salários mínimos e meio. As áreas de engenharia, licenciaturas e saúde terão prioridade. Com as novas regras, o aluno precisa ter tirado 450 pontos na média do Enem e ter nota diferente de zero na redação. As instituições vão oferecer um desconto de 5% na mensalidade de novos contratos. O prazo para o pagamento é de três vezes a duração do curso. E você acompanha ainda nesta edição o excesso de exercícios podem causar sérios problemas à saúde, como foi o primeiro final de semana das férias escolares em balneários e praias. O jornal Vord Nazaré completa 102 anos de missão na Amazônia. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de saúde. O mês de julho está chegando e algumas pessoas abusam nas atividades físicas para garantir um corpo bonito, mas a prática irregular e o excesso de exercícios podem causar sérios problemas à saúde. Para ter saúde é preciso suar a camisa. Luana sentia fortes dores na coluna e quando começou a fazer atividade física sentiu as melhorias. Mas não fez nada por acaso. Começou devagar com orientação e teve paciência. Bem devagar, porque eu não estava acostumada, né? Então comecei bem devagar carregando pouco peso. Então melhorou muito. Dores nas pernas, na coluna. Então o exercício é muito bom pra isso. Paciência é uma palavra que pouca gente conhece quando se trata de corpo e verão. Com a proximidade do mês de julho as pessoas procuram as academias, mas corpo malhado em poucos dias é difícil de se conseguir. Não, já não dá mais tempo, né? Então a gente pode deixar não pra julho, mas a gente pode estar prolongando agosto, setembro e precisa fazer atividade, principalmente orientado por um professor de educação física que ele vai estar sabendo como está aumentando a carga de treinamento, nunca esquecendo também de uma alimentação saudável, acompanhando em muita água, porque esse verão promete de quente que está. Especialistas afirmam que a prática de atividade física faz bem à saúde, mas existe uma linha entre benefício e prejuízo. A atividade devidamente orientada por um profissional é saudável, mas a falta de orientação e o excesso de exercício pode trazer graves prejuízos à saúde. A probabilidade dessa pessoa ter lesão é muito grande, porque os músculos não estão bem estruturados para poder estar recebendo uma carga de exercício muito grande e também quem foca mais em uma parte do corpo é muito possível que a outra parte ela fique fraca e a gente tem que fortalecer o nosso corpo como um todo, né? A gente nunca deve deixar deficiente uma parte do nosso corpo. Os resultados da prática de atividade física variam de organismo para organismo. Em média, é possível perceber as mudanças com dois meses de exercícios e uma boa alimentação. Depende muito do nível de condicionamento da pessoa. Se for, por exemplo, uma pessoa que é sedentária, né? Ela precisa começar de maneira gradativa tanto nos métodos de treinamento no caso. se ela seguir direitinho a frequência de treino e também se alimentar de maneira correta então em torno de dois a três meses ela já consiga um resultado. Agora, claro, que depende do organismo de cada pessoa. Tem gente que consegue mais rápido e tem gente que consegue menos rápido. Se a pessoa for muito sedentária é recomendável duas vezes na semana mas se já tiver um pouquinho mais de disposição já tiver um certo condicionamento três vezes por semana é o ideal. E agora nós vamos falar de segurança aérea. Troque sua pipa por uma bola. Com essa campanha Infraero quer diminuir os riscos de acidentes com aeronaves que circulam no aeroporto internacional de Belém. A campanha já acontece há 12 anos. Surgiu com o objetivo de evitar acidentes envolvendo aeronaves e a brincadeira de empinar pipas. Embora seja divertida a brincadeira pode ser um perigo se realizada próximo ao aeroporto. Além da possibilidade das pessoas empinarem a pipa às proximidades do aeroporto e influenciar na segurança das aeronaves que decolam e que pousam das nossas pistas ainda tem a possibilidade daquelas crianças daqueles menores terem a tentação de adentrar o sítio aeroportuário e incidirem em risco para as suas próprias vidas. Acontece que as linhas podem se enrolar no eixo das hélices das aeronaves de motores ou podem ser engolidas serem sugadas pelas turbinas das aeronaves e com isso causar uma grande tragédia. A Infraero trabalha com os bairros próximos ao aeroporto Pratinha 1 e 2 e Bengui. Todos os anos são adquiridas bolas para que uma brincadeira substitua a outra. É a campanha troca sua pipa por uma bola hoje no seu bairro a partir de 9h30 você leva sua pipa e ganha uma bola. O nosso foco é trabalhar com as comunidades que habitam em torno do aeroporto haja vista a presença de pessoas às proximidades do sítio e que influenciam na operacionalidade do aeroporto. Os acidentes envolvendo as pipas e as crianças diminuíram. Só para se ter uma ideia nos últimos 36 meses nenhum acidente foi registrado. É importante ressaltar que nós não temos como mensurar assim objetivamente resultados imediatos práticos mas a sensação que deixa é de segurança haja vista que nós mantemos um nível de segurança operacional elevado e mensuramos através de evitar acidente de prevenir acidente nesses últimos 36 meses por exemplo nós não tivemos nenhuma ocorrência de acidentes aeronáuticos no nosso aeroporto. Para os pais a campanha é um alívio porque eles ficam preocupados com a segurança dos filhos com relação às pipas. Eu acho muito importante isso porque evita os acidentes como é que é próximo do aeroporto é muito importante isso é muito ótimo Para as crianças a troca é justa e motivo de muita diversão. Você está gostando de trocar sua pipa pela bola? Estou. Você gosta mais de brincar de pipa ou de bola? Bola. E agora nós vamos ver como foi o primeiro final de semana das férias escolares. Tamela Almeida esteve em Outeiro e tem mais informações. Marcos, o primeiro final de semana de julho aqui na Praia Grande localizada no distrito de Outeiro foi movimentado. Muitas famílias vieram até aqui para aproveitar o período de veraneio. Uma informação importante é que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou o teste de balneabilidade em 19 praias aqui da região metropolitana de Belém. E apenas a praia do Cruzeiro localizada em Coraci não foi aprovada para a banha. Mas equipes da Educação Ambiental da SEME estavam no local para orientar a população. Outra informação importante é que o Corpo de Bombeiros aumentou o efetivo para atender a população aqui em Outeiro no período de terça a sexta-feira. E quem desejar vir até aqui às praias do Outeiro a frota de ônibus foi aquecida em mais 70 veículos que farão as viagens a partir das 8 horas da manhã do Terminal Rodoviário de Belém sendo que a última viagem será às 22h30. Agora nós vamos com mais informações com a repórter Carolina Guimarães. A PRF realiza durante todo esse mês a operação Férias Escolares 2015 que busca orientar os condutores sobre a importância da segurança nas estradas. Entre as principais orientações estão manter uma distância segura entre o veículo e outro, não andar pelo acostamento, também não dirigir alcoolizado e, claro, usar o cinto de segurança. Já para quem vai utilizar o transporte coletivo para ir aos balneários como Mosqueiro, Cotijuba e Outeiro, é importante lembrar que a frota foi reforçada principalmente aos domingos e que vale a mesma orientação, usar o cinto de segurança. Marcos. E continuamos falando sobre as férias escolares. A Operação Verão 2015, promovida pelo 4º Grupamento de Bombeiros Militar, iniciou neste sábado e segue até o dia 3 de agosto nas praias de Santarém e Belterra, no oeste do Pará. A operação contará com um efetivo de 30 militares e envolve ações preventivas, ostensivas de resgate, salvamento e fiscalização. Os trabalhos serão desenvolvidos em três pontos de atuação. Uma lancha será específica para Santarém e deve cobrir Maracanã até Ponta de Pedras e outra lancha na vila de Alter do Chão para fazer cobertura até Aramanaí. O grupamento de salvamento aquático irá contar ainda com três equipes de mergulhadores nos pontos de atuação. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Abaitetuba o tempo será de sol e poucas nuvens. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 28. No município de Vigia no Nordeste paraense a terça-feira terá sol entre nuvens com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima em 34. E em São Luís no Maranhão o dia será de muito sol sem previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima em 33. O assunto agora é fiscalização. Os pontos de maior movimentação do comércio durante as férias escolares em Belém no distrito de Coraci e na ilha de Mosqueiro serão alvos da fiscalização da Secretaria Municipal de Economia. O mercado da Vila de Mosqueiro será fiscalizado durante todo o mês de julho com o objetivo de coibir a especulação de preços e garantir o abastecimento local. Os agentes também deverão atuar no ordenamento dos ambulantes que aproveitam o período para lucrar e ocupar os espaços públicos orlas e diversos logradores públicos. O trabalho deve ser concentrado no portal da Amazônia na capital paraense na orla de Coraci e no pórtico de entrada da ilha de Mosqueiro. A ação integra a operação verão de 2015 realizada em conjunto com os órgãos de segurança pública do município e do Estado que irá estender suas atividades até o próximo dia 4 de agosto. O tráfego na Avenida Independência será interrompido temporariamente nesta terça-feira no trecho entre a rodovia BR-316 e a estrada dos 40 horas. Carolina Guimarães tem mais informações. O fechamento é necessário para que todas as obras que estão sendo executadas na avenida sejam concluídas a fim de entregar a avenida completamente pavimentada e sinalizada com faixas de pedestres e também ciclovias. A preocupação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas é de não ter transtorno nenhum principalmente para os usuários da via de todos os dias. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O abastecimento de água em 24 bairros da Grande Belém ainda não havia sido restabelecido até o início da manhã desta segunda-feira. A Companhia de Saneamento do Pará suspendeu o fornecimento por causa de obra no Parque Estadual do Utinga. O serviço deveria ter sido normalizado no domingo por volta das 16 horas e de acordo com a Cozampa um incêndio provocado por um curto circuito nos quadros de comando da Estação Bolônia provocou um atraso na normalização do abastecimento de água. Após a ação rápida do Corpo de Bombeiros as equipes da Cozampa começaram os trabalhos que seguiu pela madrugada desta segunda-feira. A Companhia informou ainda que o retorno do fornecimento será gradativo a partir desta manhã. Em alguns bairros o abastecimento de água só será normalizado no início da noite. Um dos jornais mais antigos da capital paraense completou neste domingo 102 anos. O jornal Voz de Nazaré leva informação e conteúdo para a Amazônia. Fundado em 1913 pelo padre Barnabita Florencio de Boar o jornal Voz de Nazaré leva milhares de residências do estado às notícias da igreja. Formada por uma equipe jovem toda semana o jornal é produzido e disponibilizado para veiculação. Quinta-feira a gente recebe as pautas e a partir daí todos ficam responsáveis em produzir as suas pautas. Aí temos um compromisso que na segunda terça-feira e na quarta-feira é um dia esperado por todos porque é um dia que nasce o jornal Voz de Nazaré. Por quê? porque é naquele dia em que o jornal é finalizado lido revisado editado e aí quando menos espera o jornal nasce. São 102 anos de história e quem pôde acompanhar parte dela há quase três décadas tem muita história para contar. Registrar os momentos importantes da arquidiocese e isso aí fica documentado ao longo do tempo a nossa estadia aqui no Voz. Desses 100 anos eu faço parte de 27 anos de Voz de Nazaré. O jornal tem como lema seu informativo da família católica e todos esses anos de existência são fundamentais para a construção de sua história. O que se tem notícia é que o Voz de Nazaré é o mais antigo jornal em circulação. São 102 anos que esse ano registramos com a graça de Deus de uma luz de um barnabita teve de iniciar esses escritos essa mensagem católica. A importância dele mede-se pelo tempo que ele está em circulação como um veículo que transmite a mensagem da igreja de Belém para todo o povo católico de Belém. A redação onde o jornal é produzido conta com o registro de várias edições desde a década de 90 e este arquivo é considerado um tesouro vivo do Voz de Nazaré. Quem dedica seu trabalho para a melhor produção das notícias diz que o Voz de Nazaré é uma escola. Nós que somos da área da comunicação jornalismo nós lidamos com as pessoas e é um aprendizado fantástico. Aqui você aprende o jornalismo sério o jornalismo comprometido o jornalismo diferente dos outros lá de fora porque aqui nós lidamos com vidas nós lidamos com falamos de paz falamos de união então temos a preocupação em levar aquela palavra amiga aquele conforto através de nossos textos e é uma maravilha trabalhar no Voz de Nazaré aqui eu me sinto em casa e eu espero continuar aqui por um longo tempo. E para os próximos anos do jornal os desejos são os melhores possíveis. A gente quer que o jornal a cada ano ele se amplie a sociedade o prestigia ainda mais com o veículo que fala de vida que fala de missão evangelizadora que fala que é catequese para o povo. Eu desejo que ele permaneça continue satisfaça todo o povo católico toda a família para evangelizar já que o jornal se diz jornal da família católica. Eu desejo que o Voz continue crescendo cada vez mais que as pessoas que passem por aqui tenham essa responsabilidade em trabalhar o jornal de uma maneira muito especial com carinho porque é a palavra de Deus que está sendo levada às pessoas. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!